Galera, beleza? Fala, galera, beleza? Bem-vindos ao canal de cortes da AutoSuper. Aqui no canal de cortes você vai ver os melhores cortes do nosso dia a dia aqui, do nosso canal principal. Se você não quer perder eles, você gosta desses cortes, se diverte com eles, o que você vai fazer? Clica no joinha, tem um botão pra você se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum corte. Daqui a pouco aparece aqui, nós vamos comentar. Eu não sei por que tiraram o negócio do site ali, dá. É, tava legal, pô. Eu queria ver o Mônica. Olha lá, pô, olha lá, meu. Legal, cabeludo ali, velho. Ó, bota o Entendi ali, eu entendi, entendi. Eu queria ver o Onix lá, eu fiquei em dúvida do Onix. Isso aqui que aparece, por exemplo, é valor inicial. Olha, tá aí, ó. 24 fila. Automático. Mas, cara, não, aí que tá. Isso aqui é um valor inicial, é um valor tanto faz que o leilão coloca. Tá lá. Aí você vai entrar nesse puta, qual o... É a VIP leilões. Ó, meta de like pra gente dar um lance agora no carro aí. Porra, imagina, velho, é. Assina lá, tá? Ó, 1.200 likes é o que aconteceu com o gordo. O que está acontecendo com o gordo. Isso aí. Em 1.500 likes a gente vai dar um lance aqui agora, hein. Vamos lá. Sério? Ó, eu faço, eu faço. Eu não... O sócio rico não tá aqui. Eu tô quieto aqui na minha, cara. Eu não sei nem nada. O sócio rico não está aqui. Exatamente, o sócio rico está em Brasília. Quando o gato sai, os patos sozinhos saem. Quer procurar algo legal? Quer procurar algo legal? Quero, quero, quero muito. Bota aí, bota copart.com.br. Põe na Copart. Eu comprei o subado na Copart. Comprei na Copart? Comprei na Copart. Mas você falou que vocês deu mal. Não, mas é que eu deixei o coração... Tinha eu, daí tinha uma conexão via internet e um jumento. Põe no carro aí, Porsche. Porsche, Porsche. Mexe um Porsche aí, por favor. Olha lá, vamos fazer besteira. Olha a gente divulgando os caras de graça. Porra, macana, caceta. Recife, Pernambuco. Já preciso... Olha lá, vou até botar meu óculos. Financiamento. Mexer o sentimento do lucro. Porque eu gosto da macana. Pode pegar essa macanazinha, essa prata aí. Isso aqui, ó. Tá vendo o valor da Fipe ali? Tá vendo isso? 288. Legal, o valor da Fipe. Qual que é o valor do mercado desse carro? Não é 288. Não. É 240. Isso. Se um cara faz uma conta em cima do valor de uma Fipe, o cara se lasca, se ferra completamente. É onde ele perde dinheiro. Você tem que fazer uma conta em cima de valor de mercado. Perfeito. Se não, você toma... Isso aqui é um chamariz, né? É um gatilho, né? É um gatilho. Mas clica nela. Deixa eu ver se ela já é bunda lift. Que ano que é? Ela é 2017. Não é bunda lift. Ela não é bunda lift. Ó. Não é bunda lift. Não é legal. Ó, é primeiro. Ah, é 2.0 a manquetola. É, mas você pega esse banco aqui, ele não vai te liberar por menos de 70%. Não vai. Como assim ele vai te liberar por menos de 70%? Ah, menos de 70%, 80%. Porque ele é recuperado de financiamento, tá vendo? Então isso é melhor... Depende do banco, né? Quando você conhece quem é o quê, quem faz o quê, tem banco que não vai te liberar. Tem banco que libera... Pô, você pode falar o nome aqui? Pode. Sei lá, pega um Bradesco e libera carro legal. Assim, pra 60%. Então, isso não entendia se é 60%. O que é isso? Vamos lá. Exemplo prático aqui. Eu tenho uma... 288 mil lá. Beleza, é isso. Aí o banco fala assim, ó... Este carro, recuperado de financiamento, eu libero a venda a 60% desse valor. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Vamos fazer a continha aqui. Aí você faz a conta. Vale a pena? Mas, pô, é o valor de mercado o negócio. Aí você põe uma Macan 2017 na internet, que vê, ó... Aí, ó, o edital ali, ó... Então, o mínimo que ele chegaria pra vender é 172 ali, que é 60%. É, eu não sei se... O lance atual é de 167. Entendeu? Aí, ó, tem lance lá? Não tem lance. Porque é o lance atual, entendeu? Nem sei quando que vai ser isso aqui, ó. Vai ser... Quinta. Daqui a dois dias. Ó, eu sei. Esse carro tá rodando há três leilões, ó. Porque ninguém comprou. Ou compraram, não chegou nenhum valor que o banco quer. Eu não comprei esse carro. Esse aqui eu não comprei. É, entendeu? Isso aqui é um carro pra usar. Não, eu também... Sem segundo a Lyft eu não compraria. Tá bom. Beleza. O que é o Bunda Lyft? Desculpa. É que mudou a traseira do Macan. Hoje tá com... Mudou. Tá com o filete de neve ali. Ah, tá. Agora é o filetinho. É o Ciclope ali, legal. Ah. Então, beleza. Vamos ver outro Porsche, então. Tem um de enchente ali embaixo. Põe o 911. Não, não. Vamos pegar. Ó, o que tem de Porsche é aqui agora. Põe... Ah, tá. É, entendeu? Não, vamos pegar. Então, eu queria um A5. Tem? Audio A5. Mete aí um Audio A5. Ó lá. A2. Aguardando a classificação. Põe em outro site, pode ser? Pode. Põe vipleilões.com.br Eu acho que foi vendido hoje um... Um igual o teu que tá aí embaixo. O Camaro, acho que 2020. Camaro? Bota aí, Camaro. Vê se... Foi vendido hoje, cara. Aliás, Camaro, galera... Ah, já foi. Já saiu. Falta bem pouquinho. Tá bem pouquinho mesmo. O carro é legal, hein? É. Eu não sabia. Ele queria ter comprado esse carro. Eu mandei. Eu vi o vídeo. Eu falei... Felipe, quer vender pra mim? Eu compro esse carro, cara. Não, eu teria vendido pra você com certeza, velho. Eu não quero vender. É, vai ser ação. É, então. Ó, tem um comandão aqui, hein, cara. Ah, isso aí tem bastante. Isso aqui... Baratíssimo. Ah, é bem isso que o Felipe tá enchendo só aquele... Isso aqui é legal. 91 mil reais? Esse aí, o que ele bota lá. Ele é um... Ele tá em Pernambuco, tá vendo? Tá lá em Pernambuco. Incremento de 3 em 3 mil. Tem que tomar cuidado com isso. Quer dizer... Ah, vou dar o lance. Tem de 500 em 500. 2 em 2 mil. Depende do leilão. E se o negócio tá bem disputado, daqui a pouco cai pra 4, tá ligado? É, é assim que funciona. Ô, Lucas, estão falando que tem uma M3 competition pra você no Sodré Santoro. Mint. Ah, tem uma... Tem uma Mercedes GT... É verdade, bota lá. Sodré... Bota no Sodré. Você tem... Entra com o seu cadastro ali, a gente vai fazer um lancezinho, galera. Meia power. Bom, esse vai ser aceito na hora. Ô, velho. E aí, legal, hein? Tá curtindo? Lembrando que tem vários outros cortes muito legais aqui no canal. Bora. Então tem uma... Porra, velho. Tem uma plataforma... Olha aí. Aí, ó. A M3 competition. Aí, ó lá. Quanto custa? Custa 700 pau. Tá bom. Vai, desce. Vamos ver. Desce aí. Vamos ver o edital dela. Ó lá. Cadê? Ó, é de órgão público. Aí, então, tá vendo? Ó, vara criminal da comarga. Ó, tem 2 mil quilômetros. Que nóis, né, velho? Ok, beleza. Você comprou. Aí, o seguinte. Aí, você vai tomar posse desse carro, talvez, daqui a um ano? Ou daqui a seis meses? Porque é judicial, tá vendo? Não é de... Sobe. Não é pequena monta. Caltular criminal. Deve ser alguma coisa de... O que que é? Um latrocínio? Eu também não quero comprar um carro de alguém que morreu ali dentro. Ah, tem. Aparece, cara. Tem. Aparece. É, mas com mantinha, cheiro, essas coisas? Já vi, com dente dentro, já, mano. Ixi. Ah, velho. Tá, ripa. Tem, cara. Putz, acho que nem o Felipe que come pedra ia aguentar um negócio desse, né? Bota a Mercedes aí. Tinha uma verde, a GT. A tempeira, saindo pela partida, não tem nada? Tá perfeita? Olha lá. Mano, eu limpo um dente, velho. Não, mas isso aqui é recuperado, entendeu? Já tem 2 mil quilômetros. Olha esse carro, pelo amor de Deus, velho. Mas é judicial. É judicial. Tá perfeito. O que que é judicial? É criminal? É criminal. Então, alguma... Pô, o painel é um novo, velho. O painel é um grande, cara. O painel é um novo, velho. O painel é um novo, velho. Eu limpo o dente. Esse carro é quase um milhão de reais, velho. Mas você não tem nada. Joga assim, ó. Aí, o que é legal, o que é bacana, tem até o número do processo, depois você entra no número do processo, vê o que aconteceu. Entendeu? E aí, normalmente... É que... Primeira vez que eu vejo o judicial nesse leilão, viu, cara? Nunca vi. Cara, esse carro tá perfeito. Eu não preciso de 500 reais, velho. Mas aí que tá, tá vendo o valor lá? Tudo bem. Lança Inicial, 532. Aí você tem que ler o edital. O que ele diz o edital? Em cima desse valor tem 5% de taxa. Ah, do leiloeiro. Quanto que dá mais 5%? Quanto que dá mais taxas administrativas? Tá no edital. Às vezes a taxa administrativa é mais 10 pau, 5 pau. Não, pera aí, velho. A gente tá falando de um carro de 900 mil reais, cara. Sim, sim, sim. Não, sim. Meu Deus do céu, velho. É. Mas é um carro que vai ter aquele crivo de leilão pra sempre. Tô vendo caldeira. Ah, não. Desk top. Ah, não. Ah, M2 aí, ó. M2, eu acho que tá feio. É. Nada, esse aí até eu gostei dessa aqui. Felipe tá sentindo. Abre aí, deixa eu ver esse negócio aí. É mal do nome. Vamos analisar. Galera, dá licença aí, tá, galera? Aí, ó. Putz aqui, é feio? Ah, vai pra PQP, velho. Você que é lindo, né? Você que é lindo. O M3 é mais bonito, muito mais, velho. Muito mais, velho. Oi, legal. Boi, vem participar. Ribeirão Preto, é isso. Ribeirão Preto, é. Olha isso aí, velho. Motor S58, isso é um torpedo. Ah. Caralho, anda pra caralho, velho. Legal. Painel novo também. É zero quilômetro. Quatro, zero? E você vê, se bobear, é do mesmo processo. Vê lá. Meu, tem 600 quilômetros. É, deve ser, deve ser. Do mesmo processo. Quer ver? Vê lá. Vara criminal. É isso aí, mesmo processo, tá vendo? Eu limpo, velho. O nome do juiz, justiça pública. Pode até ser cenário. Tem que ler o processo, cara. Tá com cara de carro de traficante, isso aí. Ah, mano, e daí, cara? Demorou, eu uso corrente. Eu também. Tá tranquilo. Fácil. Aprendo três músicas, vocês vão ver. Demorou, cara. Só tem um clipe. Não? Demorou. Vê se tá uma Mercedes, uma verde aqui, uma GT... GTR? Mano, 475, uma E2, zero, competir. Não, não, só põe Mercedes aí. Põe Mercedes aí, vamos ver se aparece. Peraí, o tempo restante é 33 dias, é isso? Não, já foi. 33 dias pra tentar fazer uma Mercedes. Você tem que levantar uma grana em 33 dias. Em 30 dias, vai. Não, já venderam, acho. Tem muito caminhão. Não, já foi. Acho que já foi. O que que é? 6 mil reais uma Mercedesinha daquela ali? Não, mas é inicial, tá? É inicial. Blindada. Batida é nóis, eu tenho um ney na minha vida. Batida, eu adoro carro batido, mano. Vê, velho. Não, acho que já foi, cara. Caminhão legal, hein? Não, já foi. Vão escolar. Ah, tem de tudo. É só fuçar, tá ligado? 45 mil, um caminhão? Mano, vou comprar um caminhão, velho. Não, é inicial, é inicial. Ó, tem um cara aqui que tem pintor de borracha também nesses sites aí, ó. Vai me ligar depois e fala ali, eu me ferrei. Eu não posso, velho. Eu não tenho discernimento pra participar de leilões, velho. Eu queria comprar tudo. Não, é isso que você tem que se segurar, cara. Olha isso, cara. É. Olha lá, um Audi S3. S3? Cadê o S3? Ali, ó. 159 mil um S3. Batido? É, é. Não, esse aí também acho que é... Olha isso. Deve ser da mesma... Ó, perceber que são os carros parecidos, é tudo da mesma vara criminal. Tá lá em Ribeirão Preto, é isso mesmo. É isso mesmo. Ah, o mesmo processo. É. Ó lá, 5 mil quilômetros. Ó, gente, tá divulgando pra todo mundo aí, cara. Fecha isso, tá ligado? Não, mas é... É um leilão legal. A boa. Vara criminal da comarca de Ribeirão Preto, São Paulo. Ah. Beleza, vou até Ribeirão. Caraca, velho. Espero que não tenha vazado esse áudio aqui, velho. Tá, beleza, velho. Caraca, meu. Mas é, cara, é... Putz, eu ia dormir cedo, velho. Hoje, eu vou ficar madurado inteiro nesses negócios. Ficar fuçando. Tá, eu preciso fazer um cadastro aqui, eu preciso provar que eu consigo pagar alguma coisa ou não? Normalmente, quando o leilão passou de 100 mil reais, você entra no compliance. Que é... Meu, de onde tá vindo dinheiro? Vários da Lancer. É, tá dando Lancer. De onde vem a grana? Pra comprovar que é lícito o negócio, entendeu? Aí passou, já era. Normalmente passa, né? Meu Deus do céu. É, é muito legal. Ó, a gente comprou dois carros no leilão. A gente comprou o Lancer, o nosso Lancer, o Evo, o primeiro Evo. Legal, legal. E depois o WX. Foram dois carros. Não foi carro legal? Não foi legal. Legal. O WX aí eu errei. Aí eu errei. Ah, boa. Se eu fosse uma pessoa comum, normal, eu teria gasto mais no carro do que lhe valeria, eu acho. Mas aí tá o grande lance de leilão, que é o seguinte, cara. Leilão é o seguinte, você entra num leilão legal e sai fuçando, cara. Todo dia tem renovação de tudo. Todo dia. Você sai fuçando, cara. Como é que você acha? O grande lance, por exemplo, de ganhar dinheiro com leilão é pegar um carro bacana e o que eu tenho que fazer pra deixar ele como era antes? Só. Pra ganhar dinheiro. Aí vamos turbinar ou fazer qualquer outra coisa, aí é uma outra situação, né? Aí você começa a ganhar dinheiro. A não ser que você pague muito barato e você faz o que tem que fazer e tá legal. Cara, você tá ganhando dinheiro com isso, você não tá gastando. É o caso no mundo da preparação, a gente mais gasta dinheiro. É, entendeu? Não sei. Mas é legal, cara, entendeu? Você pode comprar um carro mais barato e mandar pau também. Galera, manda aí nos comentários. Vamos atrás de um carro de leilão mesmo? Sério? Eu tava falando sério mesmo. A gente faz uma historinha aqui pra ver se a gente ganha ou perde dinheiro. A gente mostra tudo o que a gente fez. Legal, é. Quanto que a gente pagaria, né? Como se fossem pessoas normais. E depois vende o carro. E depois vende o carro. Arruma e vende. Isso. Legal. A gente conseguiu vender, eu sei quem venda. Meu melhor amigo. Bota no meu leilão. Que eu venda esse negócio aí, cara. Porra, manda aí nos comentários. Eu quero ver se aquela pilhava pra fazer isso. Não, tem de tudo, cara. Hoje, por exemplo, a gente entrou lá, você viu essas BMs legais. Amanhã tem melhor ainda. Aí no dia seguinte tem R8 e por aí vai, cara. E todo dia tem, 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 tem e... Aquela M2 ali. Meu Deus do céu. Anda demais. As duas. A M3 e a M2. Mas normalmente quem compra um carro desse já é aquele nicho... A galera já conhece, por exemplo. São vocês. Você só compra o carro nessa pegada. Então sabe que a disputa vai ser grande, entendeu? A não ser o... Ninguém quer. Ou ninguém quer, só você... Os carros que o Felipe compra não tem disputa nenhuma. Zero. Ninguém quer. Ninguém quer os carros que o Felipe compra. Um Hyundai Accente Verde, velho. Quantas ofertas você acha que tem no Hyundai Accente Verde? Eu vou te contar. Vai ter. Tem um superchat pra mim aqui, velho. Vai ter cara aqui que vai disputar, mano. É o Gustavo Souza? Gustavo Souza não vai ter, velho. Ah, vai, vai. Bom, galera. Se vocês quiserem aproveitar pra ver mais um vídeo do canal, clica aqui. Tem bolinha pra você se inscrever. Tamo junto, é nóis. Valeu.